De volta com o Dia a Dia Rural do Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil, agora para os leilões da Estância Bahia, com transmissão do Terra Viva. Forte abraço, Volney! Forte abraço, Tavinho, e aos amigos do Brasil que nos acompanham aqui no Dia a Dia Rural. É sempre bom estar por aqui para informar aos amigos os melhores eventos programados pela Estância Bahia Leilões. Domingo, dia 4, 10 horas da manhã, tem mais uma edição da Central de Negócios do Sul de Mato Grosso. A parceria comercial de Vinícius Marim com a oferta de animais para cria, recria e engorda de Rondonópolis e municípios próximos desta região matogrossense. Central de Negócios Sul do Mato Grosso, domingo 4 de setembro, às 10 horas, horário de Brasília. Oferta de 2 mil animais de corte para cria, recria e engorda. Transmissão, canal Terra Viva e aplicativo EBL Web. Cadastros e lances 65-2121-6700. Parceria, Vinícius Marim. Realização, Estância Bahia Leilões, a serviço da Pecuária Brasileira. Os grandes eventos da Pecuária Brasileira, você sabe, é aqui com a Estância Bahia. Depois do sucesso do mega leilão da marca LC, em que comercializamos 600 reprodutores, agora os preparativos para mais uma edição, com a oferta de matrizes e touros da marca LC no dia 24 de setembro. 24 de setembro, sábado, a partir das 13 horas. Novidade. Leilão marca LC, touros e matrizes. 200 reprodutores, 200 novilhas. em mais um mega evento da marca LC. Marque essa data. A agenda de leilões Estância Bahia, sempre com os melhores eventos da Pecuária Brasileira. Dia 11 de setembro, tem o leilão da BSB Agropecuária, com 100 reprodutores, avaliados pelo PMGZ e também pelo Programa Qualitas. Leilão BSB Agropecuária. Reprodutores com média de 700 quilos. Equilíbrio e consistência genética. Touros indicados ao PNAT, Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens da ABCZ. É sinal que dentro do programa que a gente trabalha, a gente está podendo oferecer ao mercado touros, que podem ser pai de touros. Então, isso para nós é um sinal que o nosso cliente vai ter lucro com essa genética. Nós estamos falando de 100% candidato ao PNAT, 100% DECA1, 70% dela ceipada pelo Nelore Qualitas, que é outra chancela. Animais que têm 70% elite e superior nas avaliações de carcaça. Então, nós estamos na nona edição e nós temos clientes que estão, desde a primeira edição, é nosso cliente. Então, isso aí é o que nos deixa motivados a trabalhar cada vez mais, em fazer o melhor que a gente pode fazer aqui. Os reprodutores da BSB Agropecuária também possuem a certificação SEIP, por meio das avaliações do Programa Qualitas. Todo selecionador que se preza, que é realmente o selecionador, identifica os melhores animais do seu rebanho e utiliza esses melhores animais para produzir os seus animais. Então, a BSB atinge a maturidade quando a gente encontra vários animais do leilão sendo filhos de touros produzidos pela própria BSB. Então, isso junto com a melhor genética que a gente identifica em outros selecionadores, é que compõe, então, a bateria de touros que está sendo ofertada. E quando o criador pode vender touros, filhos de touros da própria marca, para nós é certeza que ele está fazendo um trabalho bem feito. A BSB Agropecuária está localizada aqui em Jussara, município que está a cerca de 250 quilômetros da capital goiânia. O programa de seleção e melhoramento genético caminha para 20 anos. A BSB possui um rebanho que se enquadra dentro dos padrões da pecuária moderna. E a precocidade sexual é um dos quesitos importantes dessa seleção. Cada dia a BSB vem se consolidando com uma empresa séria, que faz um trabalho conceituado dentro do Nelore. E isso para nós é de extrema alegria. Leilão BSB Agropecuária, dia 11 de setembro. 100 touros com a composição genética voltada para a eficiência reprodutiva. A BSB, no próximo dia 11 de setembro, durante a central de negócios da Estância Bahia, irá ofertar 100 reprodutores, uma condição super especial de pagamentos, vendendo em 30 parcelas, e condição super facilitada de frete. Entregaremos no raio de mil quilômetros qualquer quantidade. A partir de 5 reprodutores, entregaremos nos estados vizinhos, como todo o estado de Goiás, estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, estado de Tocantins, entregando também aqui no sul do Pará, a partir de 5 animais. Agora eu quero convidar os meus amigos de todo o Brasil, em especial aqui da região de Vila Bela da Santíssima Trindade. Sábado, dia 3, 10 horas da manhã, tem o leilão da Fazenda Travessão, com uma oferta imperdível de animais para cria, recria e engorda. Olá, amigos pecuaristas do Mato Grosso e do Brasil. Vem aí, leilão, produção, Fazenda Travessão. Em Vila Bela da Santíssima Trindade, o amigo Vinícius Maldani e família, vão apresentar um gadão. 1.500 machos e 1.500 fêmeas da produção especial da Travessão, para os mais exigentes pecuaristas do Mato Grosso e do Brasil. Dia 3 de setembro, sábado, 10 horas da manhã, horário de Brasília, imperdível. Estância Bahia, Terra Viva e Fazenda Travessão, para você. E domingo, a partir das 14 horas, você acompanha a oferta de reprodutores Tabapuã e Nelore. Dia 4 de setembro, às 14 horas, horário de Brasília. Esta é a data do leilão da Santu Hernani Agropecuária, que põe à disposição do mercado reprodutores Tabapuã e Nelore PO, avaliados pelo PMGZ. A evolução genética de cada safra da Santu Hernani tem se mostrado cada vez mais perceptível. As avaliações genéticas seguem subindo. O biotipo animal, do animal mais precoce, mais musculoso, tem cada vez mais atendido aos nossos critérios. Portanto, a evolução, a seleção, a pressão de seleção que a gente exerce sobre esse rebanho tem trazido resultado. Os nossos clientes têm mostrado esse feedback também desse resultado dentro do plantel deles. Portanto, o caminho está sendo de uma forma mais uniforme, constante e o céu é o limite para essa seleção do Nelore dentro da Santu Hernani. O que a gente observa é uma tourada que mostra muita precocidade. Vejam, é uma tourada que não tem dois anos ainda, mas já com aspectos de touros maduros, de touros de três anos. Então, isso se consegue através de um trabalho de seleção muito criterioso, muito bem conduzido, com critérios muito bem definidos. Então, quando a gente tem um animal que a genética dele realmente devolve o dinheiro que é investido, a gente sabe que a gente potencializa a capacidade dessa fazenda de gerar resultado. E é isso que a família Antonelli e o Nelore Santu Hernani querem entregar para os seus clientes. O animal que ele agregue financeiramente dentro de qualquer rebanho. A evolução genética da raça tabapuã é perceptível safra a safra, tanto nas avaliações genéticas positivas, como principalmente no biotipo funcional desse animal. O biotipo que a gente busca, o biotipo mais precoce, mais musculoso, o tipo do animal que deixa resultado, que incrementa a produtividade do rebanho, onde ele é utilizado. A nossa fidelização dos clientes de touro tabapuã é muito grande e o feedback da produção desses animais nessas propriedades tem sido cada vez mais positivas, com maiores ganhos, com maior precocidade dos animais, um biotipo que agrada cada vez mais os nossos parceiros. Acompanhando o dia a dia desses animais, o nascimento, o primeiro cuidado ao nascimento, na maternidade, até chegar nesse porte, que é de oferecer para o cliente. Leilão Santa Hernani Agropecuária, dia 4 de setembro, a partir das 14 horas, com a Estância Bahia Leilões. Uma oferta de reprodutores Nelore e Itabapuã, com a Estância Bahia Leilões, canal Terra Viva e aplicativo EBL Web, em 30 parcelas, facilitada para você, amigo investidor. Muito bem, meus amigos de todo o Brasil, eram estas as informações da Agenda de Leilões Estância Bahia. Nós vamos retornar a São Paulo para a sequência do Dia a Dia Rural. para a sequência do Dia a Dia Rural.